Música 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 Agora ó Pegou um pouquinho mano Cortar aqui até a letrada não encaixou não Pode ir tudo novo. Cometa? É. Mas você tá esperando fazer certinho, não é? Esse toque é diferente. Toque é louco. Ok, vamos along. Ok, agora meninas. Tá vendo? Pode keer, mais... Uh, uh. Uh, uh. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 Você errou um pedacinho no início, mas pode... Dá ideia pra ser, o Pink Floyd me gravou lá naquelas ruínas lá da Pompeia, né? Pompeia. Pompeia, né? Aí o que que você faz? Lá no cemitério de Bonfim, ó. Cinco horas da tarde, assim, ó, sem ninguém. Lá na turma do Rondon Pacheco, antes nós tiramos aquelas fotos. Primeiro DVD. Primeiro DVD. Ane каждou? Serüngador Dito Alô? O Junior? Oi, hoje tá em mim! Oi! Peraê só pô. Oi? Tá bom, tá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. 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 Esse é o fã de chão. The last one. Márcia que é o Oclean e o Pagodeira. Isso aqui tá com você. Aqui no meu quintal. Tá legal. Vai marrendo, vai marrendo, vai marrendo. Não, camisa não, pão de chão. Igual aqueles caras dos Sambavaca. Os Sambavaca do Casseta. Meu amor, pode pegar. Você não vem. Eu vou buscar. Os caras que fez piloto de marxinha. Eu gosto é do Tabalhara. Eu gostei do Tabalhara. Eu gostei do Tabalhara. O Tabalhara ganha do Carquético Mineiro. É. Clube Carquético Mineiro. O Malbuto da Vila tá de sacanagem. Já que ele é 6 anos. Vai dar uma mão. Até a marcação do tempo dele é fora. É. Que lá foi o André que fez ali ó. Pra ele. Aqui uma camisa. Ó. Caneta. Mas ele começou a jogar. É. Tabalhara. Tabalhara. Tem uma guitarra no fundo. Tem. Tem uma guitarra no fundo. Tem. Tem aquela guitarra no fundo. Uh. Tem uma guitarra no fundo. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?